Olá, seja muito bem-vindo de volta ao canal e pra você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo também. Eu me chamo Beatriz e continuando nas nossas receitinhas de festas de final de ano, hoje eu vou trazer aqui no canal pra vocês uma receitinha de rabanada. Gente, vocês já comeram rabanada? Na verdade, essa receitinha de rabanada é mais forte em algumas regiões. Na casa da minha mãe, nas nossas festas de final de ano, nunca falta rabanada, gente. E depois que eu descobri essa rabanada assada, é só rabanada assada que rola. Porque é bem melhor do que a frita, né, gente? Então me acompanha até o finalzinho desse vídeo pra não perder essa gostosura fit. Vão lá comigo! Pra fazer a nossa receitinha de rabanada de hoje, eu vou estar utilizando 5 pães integrais adormecidos, tá, gente? De um dia pro outro, ou de dois dias depois. Pode ser também, porque ele vai estar mais durinho, mais consistente, é mais fácil pra cortar. Que ele não fica tão molinho. Aí agora eu vou estar cortando eles, numa largura de mais ou menos um dedo. E vou estar eliminando essas pontinhas, tá, gente? Eu não gosto de fazer, usar muito essas pontinhas, não. Aí eu vou estar cortando eles na largura de mais ou menos um dedo. Um dedo, um dedo e meio, mais ou menos. Gente, outra coisa. Eu comprei esses pãezinhos de sal integral, porque eu não achei o pão de rabanada que a gente costuma fazer mesmo. Aquelas bisnagas grandes, maiores. Eu não achei ela integral. Aí por isso que eu comprei esses pãezinhos integrais, pãezinhos de sal mesmo. Porque na verdade dá no mesmo, né, gente? Então dá a mesma coisa. Se você não encontrar a bisnaga, você pode comprar esse daqui que fica a mesma coisa. Depois que os pães já tiverem sido cortados, Agora a gente vai acrescentar num recipiente Dois ovos sem a película Vamos bater um pouquinho antes de estar acrescentando os outros ingredientes Depois que os ovos estiverem bem batidos, eu vou estar acrescentando duas xícaras de leite desnatado Meia xícara de açúcar mascavo, açúcar de coco ou alguma outra da sua preferência Eu coloquei só meia xícara, gente, porque depois por cima já vai ter o açúcar, já vai ter a canela Então ele já vai ficar mais docinho, tá bom? Mas se você quiser, você pode estar acrescentando mais também E vou estar colocando uma colher de sobremesa de essência de baunilha Por último, eu vou estar colocando uma pitadinha de sal Agora nós vamos pegar os pães cortados e vamos mergulhar nessa mistura que a gente fez Nesses ingredientes que a gente colocou nesse recipiente É bom que eles ficam bem encharcadinhos, tá gente? Bem molhadinho Que depois, antes de passar pro tabuleiro, de preferência antiaderente, tá bom gente? Uma forma antiaderente, porque as outras formas costumam agarrar Você vai espremer, mas nem tanto Porque senão eles vão ficar muito ressecados Então é bom que eles ficam um pouco mais úmidos Você tira apenas o excesso do líquido Ó, com um pouco do líquido que sobrou Do leite que sobrou, você pode estar colocando por cima também, ó E tá deixando eles um pouco mais molhadinhos também Se você quiser Porque aí eles ressecam muito rápido no forno, né? Então é bom que eles ficam assim mais molhadinhos mesmo Agora eu vou estar levando ao forno a mais ou menos 200 graus Até que eles fiquem bem douradinhos Vai dar mais ou menos aí cerca de 15 minutos Aí você tira E vira eles um a um Pra dourar do outro lado agora Ó como é que eles ficam mais moreninhos do outro lado Aí leva eles de novo pra assar por mais ou menos 10, 15 minutos Até que eles fiquem bem douradinhos embaixo também Ó Até que eles fiquem bem mais douradinhos Agora eu vou estar colocando por cima deles Açúcar mascavo e canela, gente Eu coloquei duas colheres de açúcar mascavo Mais uma colherzinha de chá de canela Antes de estar colocando nossas abanadas no prato Eu vou estar forrando com um pouquinho, né? De açúcar e canela E agora eu vou estar colocando por cima também Pra estar cobrindo toda a rabanada Gente, é interessante fazer esse processo Assim que elas saem do forno Quando elas ainda estão bem quentinhas Porque o calorzinho delas vai esquentar E vai derreter um pouquinho do açúcar, da canela Parece que elas ficam ainda mais gostosas Agora nós vamos pra segunda fornada Com os põezinhos que sobraram A gente vai levar pro forno rapidinho Porque já tá quente Então esse processo já é bem mais rápido Aí tem que ficar de olho E já já a gente volta com as abanadas todas prontas Música 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 E aí gente? O que vocês acharam dessa receitinha de hoje? Eu sou suspeita pra falar Porque eu sou apaixonada em rabanada Depois deixa aqui embaixo nos comentários Se você já conhecia essa receitinha Se já experimentou rabanada E como que é chamada aí na sua região Então se você gostou da receita de hoje Não esqueça de deixar aquele like aqui embaixo pra mim Se inscrever no canal se você já não é inscrito E ativar o sininho Pra receber todas as notificações de quando eu postar vídeo Porque toda semana tem gostosura fit Aqui no canal pra vocês Eu aguardo vocês aqui No próximo vídeo do canal Até mais Música Música Legenda por Sônia Ruberti